e aí galera beleza quem fala rebrego ficou mais um vídeo e bom galera se avisa no canal mais um mod e uma ótica trazendo hoje é o desnagance atualizado para o 0.14 minecraft p é lógico e bom eu não tô com ele falar aqui porque toda hora que eu começava a gravar com ele o mob sem bugava e sem ele também mas com sem ele mais seguro bom então eu vou pra mostrar que o mod não é fake é vou deixar uns prints de eu jogando com o mod aí pra vocês verem que vai aparecendo na tela agora mas tem algumas armas novas como essa rei gun que vocês podem ver que vai estar marcado no vídeo se eu conseguir colocar na edição mas é fácil e bom é é o mod está em pkg então vocês podem instalar apenas como mod js é eu vou explicar como que faz isso no final do vídeo vai ter um videozinho extra no final do vídeo e se você já sabe já pode terminar o vídeo aqui os o que a dor é o desmo 365 vou deixar acho que twitter dele na descrição e o download direto da página dele mas então é isso galera se pode ter gostado e se gostando se inscreve no canal deixe seu like é isso falou tchau bom galera pra vocês falarem o mod vocês vão precisar simplesmente bot lancha e do mod aí vocês vão ouvir na chavinha manage mod script o meu já tá só que eu vou ensinar vocês vão me importar colocar o storage vão vir na pasta que tá seu mod no caso na minha tá no download tocar nele e acabou já vai estar instalado não precisa de textura porque ele tá em mod pkg aí depois você vai voltar simplesmente e aí vai pedir para você reiniciar o bloc lancha tipo assim você vai fechar ele abriu de novo e acabou tá pronto aí Autor te 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 te